Esse é o metralha dos becos, só a Mandela é original É o bravo da putaria, o psicopata do Mandela Eu tô chapado, eu tô locona, eu tô chapado, eu tô locona Tô na onda, da maconha Eu tô chapado, eu tô locona, eu tô chapado, eu tô locona Tô na onda, da maconha Eu tô chapado, eu tô locona, eu tô chapado, eu tô locona Tô na onda, da maconha Tô na onda, sem vergonha O DJ só toca brabo e eu já tô naquele pique Na melhor forma, quando bate as quatro e vinte Na melhor forma, quando bate as quatro e vinte Taco latente, não tiro de dentro, não taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro, taco latente, não tiro de dentro O menor aqui da trompa, pode ser sentimento Tá puladente, não tiro de dentro Tá puladente, não tiro de dentro O menor tá puladão e vai fuder sem sentimento Tá puladente, não tiro de dentro O menor tá puladão e vai fuder sem sentimento E vai botar sem sentimento Tá puladente, não tiro de dentro O menor tá puladente, não tiro de dentro Ai, 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 ai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 na rola do pai Cai, 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 na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Vamos me apressar do pai Faz hora que ela vem sentando Sentando, sentando Faz hora que ela vem sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Vai mulher representando Sentando, sentando, sentando Vai mulher representando Caralho, esse é o DJ menor, é borra O psicopata do Mandela Respeita o trem aí, ô filha da puta Vamos que vamos aí DJ menor, é o bravo da putaria